A Assembleia Geral da CNBB e ao meu lado o secretário-geral, Dom Dimas Lara Barbosa, uma avaliação desta Assembleia. Bom, a Assembleia foi bastante tranquila, bastante produtiva, muitos temas na pauta, mais de 30 temas seguramente foram abordados e graças a Deus conseguimos fechar com a aprovação das novas diretrizes para a formação presbiteral por unanimidade. Então esse texto agora vai, se Deus quiser, para a Congregação, para a Educação Católica, para o reconhecimento, mas desde já, com certeza, todos nós saímos com essa consciência de que é preciso investir na formação dos nossos futuros padres. Outros temas também foram abordados, como a Amazônia, a Missão Continental. De fato, dois outros temas foram considerados prioritários, a Missão Continental e também a Iniciação Cristã, de adultos. A Igreja, desde as suas origens, dispõe de todo um processo de iniciação à vida cristã, que é o caminho do catecomenato, que não é o movimento neocatecomenal, mas é um processo de catecomenato que dispõe, inclusive, de um rito de iniciação cristã de adultos. E nós, então, tivemos a oportunidade de nos debruçar um pouco sobre isso, a necessidade de fazer com que os nossos irmãos e irmãs passem por um processo de iniciação, já que é assim que funciona desde os inícios. Devar as pessoas a terem uma experiência com Cristo antes de apresentar outras doutrinas que virão depois como a Cresce. E a próxima Assembleia, em Brasília. Já os bispos já começam a se preparar para o próximo evento, ano que vem? Uma vez realizada a Assembleia, cabe ao Secretariado-Geral, ao CONCEP, ao Conselho Permanente, de colocar em prática as decisões da Assembleia. E, ao mesmo tempo, de já ir preparando as próximas iniciativas que a Conferência vai assumir. E, nesse caso, sem dúvida, a preparação para a Conferência de Brasília já começou, porque Brasília não tem ainda uma infraestrutura da igreja para um evento como esse. Nós precisaremos nos servir de centros de convenções, hotéis e outras estruturas, digamos assim, alugadas para o acontecimento e adaptadas também. Então, nós já começamos a fazer isso. Além disso, o ano que vem, em Brasília, vai ser um período de muita festa, porque 50 anos de fundação da capital, 50 anos da primeira missa celebrada em Brasília, e o Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado lá também. Então, nós mudamos, inclusive, a data da Assembleia, que normalmente acontece a partir da segunda semana da Páscoa, nós mudamos de modo a coincidir o término da Assembleia com o início do Congresso Eucarístico. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Dom Dimas, que apesar dos muitos trabalhos, sempre atendeu gentilmente a Rede Vida, sempre esteve com a gente, trazendo ótimas informações. De Itaici e Luciana Martins, para o JCTV. Agenda dos próximos eventos...